Olá pessoal estamos iniciando mais um vídeo e hoje vamos fazer uma tortilete só que é uma tortilete um pouco diferente não é nas forminhas nós vamos fazer nessa travessa aqui e vamos usar quantos ingredientes nós vamos usar estou usando aqui meio quilo de trigo mas assim não é exatamente meio quilo nós vamos fazer na massa se decorrer se for precisando mais de trigo eu acrescento e aqui tem uns 200 gramas de margarina e uma caixa de leite condensada vamos começar usando a massa só vamos usar o trigo e a margarina vai fazer no rolo é nós vamos fazer na mão mas quando for colocar na travessa eu boto um pouco no rolo para ela ficar fininha aí você começa misturando aqui e depois mexe com as mãos então é isso aí pessoal acompanhe conosco até o final do vídeo e para saber o ponto da massa pronto aí você está vendo aqui que ela não está mais grudando na mão aquela forma tipo uma bola se você ver que ela está seca você acrescenta mais margarina ou mais farinha de trigo mas aqui ela ainda tem que misturar mais agora vou polvilhar um pouco de trigo aqui na mesa para colocar a massa e vamos passar o rolo tá vendo aqui o ponto da massa é quando ela desgruda da sua mão ela fica uma bola esse é o ponto da massa aí você vai ver se vai querer ela mais molhada ou se tiver mais seca você coloca mais margarina mais um pouco de farinha de trigo a massa está pronta e já está no ponto não é o ponto da massa é aquele que eu falei que ela desgruda da mão e aqui eu estou fazendo assim porque ela fica mais fina fica mais fácil de colocar na forma mas você já pode colocar ela diretamente na forma e ir modelando com as mãos dá certo também mas assim você vai ver que ela vai ficar mais fina eu vou marcar o Sulo já colocou a massa aqui na travessa na forma pronto pessoal aí agora eu vou dar uns furos porque esses furos que é para ela não ficar com aquelas bolhas de ar aí você dá esses furos e já coloca o leite condensado que é o nosso recheio pronto pessoal agora eu vou colocar o leite condensado aí agora já vai para o forno é aí agora já vai para o forno daqui a pouco a gente mostra o resultado né é bem pessoal tá aqui o resultado final da tortilete da travessa como podemos ver aqui ó fizemos na travessa porque não temos aquelas forminhas se você tiver em casa a forminha você faz na formazinha pequena então se gostaram das nossas dicas da tortilete é deixe seu joinha seu like se inscreva no canal abraço a todos e até o próximo vídeo aí or